Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata, sejam todos bem-vindos a esse canal, que não é o meu canal, Renatinha do Crochê, mas é o canal da Grazi Crochê. É, gente, ela me desafiou a tá fazendo squares, né, com a tatina vovó, ou florzinha catavento, ou florzinha rasteira. Ela me desafiou e eu aceitei. Então, eu tô aqui, né, no canal dela, pra falar pra vocês que eu consegui. Eu acho que eu fiz mais coisas do que ela. Então, quando vocês terminarem de ver o vídeo dela, vai lá no meu canal, lá no Renatinha Crochê, tá? E vão lá conferir o que eu fiz, tá bom? Pra mim foi um prazer poder participar e obrigado, viu, Grazi, por ter me desafiado. Tava precisando mesmo fazer aquelas bases. E eu fiz mais, viu? Vão lá, gente, confere o dela e depois vocês... Vai perdoando os barulhos externos aí, mas vão lá, confere o dela que depois vocês podem ir lá conferir o meu, viu? Prontinho, gente. Vocês viram aí a introdução, né, com a minha amada amiga, Renatinha, né, que me desafiou a fazer os squares, né, gente? E aí, será que eu produzi mais do que ela ou não? Gente, assim, eu acho que eu não fui muito produtiva, não, gente. Nossa, essa gravidez tá me matando, meu Deus do céu. Ai, muito sono, gente. Então, eu não... Acho que eu não ganhei, não, mas vou tá mostrando pra vocês quantos que eu fiz, né? E aí, vou aproveitar, gente, vou colocar pra vocês a vinheta da hashtag não é sobra, hashtag é arte, né? Não é sobra, é arte. Aí eu vou tá colocando a vinheta pra vocês. E aí, porque vai fazer parte da hashtag também, porque coincidiu do dia, né, do dia de apresentar o vídeo dos squares, vai ser o mesmo dia da hashtag não é sobra, é arte, já que os squares foram produzidos com sobrinhas, né? Aí, as participantes, né, a idealizadora é a Ana Santana e a nossa amiga B. Alves, artesanatos manuais, tá bom? Temos o participante, a nossa amiga Cristina Maiani, a Dieme Cândida, que é vlogs e rotina da Dieme, né? A Gabi Brito e a Indiara Crochê. E a Cláudia Dias e eu, Graciele Caetano. Então, essas são as participantes, eu vou deixar a vinheta rodando. E quando voltar a vinheta, eu já vou tá mostrando pra vocês os squaresinhos e contando pra saber se eu fiz mais ou menos que a nossa amiga Renatinha, né, gente? E aí, quando acabar de assistir aqui meu vídeo, vocês vão lá no vídeo dela também, pra poder ver quantos squaresinhos que ela fez, né? Quando o dela já estiver liberado também, eu vou colocar aqui na descrição, né, pra quem for ver mais pra frente. Aí pode estar acabando de ver o meu vídeo e ver o dela também, tá bom? Pra ver os nossos jardins de flores. Prontinho, gente. Vou tá mostrando aqui pra vocês, contando e pesando junto com vocês aqui, tá? Aqui, ó, eu fiz, né, a florzinha amarela com verde gramado, ó, uma, duas, três. Esse aqui é o resto de uma mescla da LM que eu usei. E esse aqui é o verde, acho que é o verde esmeralda da LM, da Milano, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu vou colocando aqui pra me saber, porque esse desafio foi de um mês, né, gente? Então, pra gente saber quantos que eu produzi durante esse mês. Esses aqui, gente, são jogos de cozinha, tá? Ó, que lindeza que ficou. Nove, né? Com mais três, doze. Com mais três, quinze. Mais oito dá vinte e três, né? Vinte e três, mais seis, vai dar vinte e nove. Vinte e nove, mais oito, dá trinta e sete. Trinta e sete, com mais três aqui, ó. Seguindo todos jogos de cozinha, tá? Trinta e sete, quarenta, quarenta e três, quarenta e três, cinquenta e um. Aí vai dando pra vocês verem, ó. Já tem uns quinhentas gramas aí que eu consegui produzir, né? Aí esses aqui são jogos de cozinha, de dinheiro, né? Que eu fiz com oito espais, né? Porque é dois pra tampa de vaso. Deixa eu ver pra vocês verem, ó. Dois pra tampa de vaso e três pro tapete e três pro outro tapete, tá? Aí ali temos cinquenta e um, com mais oito, vai dar cinquenta e nove. Cinquenta e nove, mais oito, vai dar sessenta e sete. Sessenta e sete, mais oito, vai dar setenta e cinco. Setenta e cinco, mais oito, vai dar oitenta e três. Oitenta e três, mais oito, vai dar noventa e um, né? Noventa e um, mais oito, vai dar noventa e nove. Deixa eu desencostar ali, né? Apesar direitinho, vocês podem estar vendo aí, ó. Noventa e nove, cento e um, que são de dois, ó. Cento e um. Cento e um, cento e três. Esses são pra par, né? De tapete de vinte, né? Cento e três, cento e cinco, cento e sete, cento e nove, onze, treze, quinze, cento e dezessete. Cento e dezessete, mais três, cento e vinte. Esses aqui são para par de tapete, né? Cento e vinte mais seis, que são dois aqui, dá cento e vinte e seis. Cento e vinte e seis, né? É cento e vinte e nove, cento e trinta e dois, cento e trinta e cinco, cento e trinta e oito. Foi isso que eu consegui produzir nesse desafio, né, gente? Pelo jeito, eu não ganhei na minha parceira, né? Mas eu produzi aqui, ó. Foi um quilo e trezentos e setenta só de bases que eu consegui produzir, né? Não consegui, talvez, ganhar. Mas já vou entrar no próximo desafio, né? Porque a gente não pode desistir. Agora eu vou mostrar aqui direitinho pra vocês verem de mais pertinho as opções que eu trouxe aí, tá? Agora, gente, eu vou puxando assim pra vocês verem. Aí vai dar pra vocês verem melhor, né? Aqui, ó. Um pazinho de tapete. Outro pazinho de tapete, né? Aí, mais um pazinho de tapete, que esse aqui foi feito no verão com verde musgo lá da LM, né? E o verão é da Barroco. Aqui eu usei sobrinhas, sobrinhas mesmo, ó. Tá vendo, gente, ó? Esse verde aqui é o verde folha lá da Crochética. Aqui, ó. Eu usei uma rosa, uma azul, outra rosa. E passei o verde musgo aqui, né? Aí, aqui. Foi só um tapete avulso mesmo, tá? Aí, temos aqui esse jogo de banheiro aqui também. Esse aqui é lá da LM e esse aqui é da Milano, que é o verde limão, tá bom? Aqui é mais um jogo de banheiro. Então, já temos aqui que finalizou aqui três jogos de... Três pás de tapete e um tapete avulso, né? Aí, vamos aqui. Mais um jogo de banheiro, né? Com esse aqui... Essa mescla aqui também é da LM. Eu usei aqui o verde musgo lá da Ponta Firme, tá, gente? Nossa, eu sou apaixonada por esse verde da Ponta Firme, tá? Esse aqui também é uma mescla lá da LM, azul. E passei o verde também, verde musgo lá da Ponta Firme. Deixa eu ver se tem mais jogo de banheiro. Então, foi um, dois, três, quatro jogos de banheiro. Essa aqui é o resto de uma sobrinha que eu tinha aí da Milano também. Passei, porque como ela é muito colorida, eu passei o verde musgo pra poder dar uma quebrada, né? Uma sua avisidade... Acho que eu falei certo. Ai, ai, gente. Aqui eu misturei também o que foi sobrando, que eu fui fazendo squares e depois eu fui montando, né? Aí, desse mês agora, gente, já vamos começar o novo desafio. E o novo desafio não vai precisar passar o verdinho, né? Esse aqui o desafio era passar o verdinho. O próximo agora, vocês vão poder fazer o square, mas não vai ser necessário passar o verdinho. Caso vocês queiram participar do desafio, vocês podem estar entrando em contato comigo. Na descrição do vídeo tem o meu contato, começando com o 027, porque o 031 é lá da Ponta Firme e o 027 é o meu, tá bom? Caso vocês queiram participar aí do outro desafio. Aí, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco jogos de banheiro. Anote, seis, que tem esse daqui também, ó. Tá vendo, ó? Seis jogos de banheiro. Esse aqui é um jogo de passadeira. Vai sair cada coisa linda aqui, com certeza, né, gente? Eu amo essa mistura aqui, acho linda demais. Um jogo de passadeira. Dois jogos de passadeira. O amarelo, o azul, esse aqui, eu fiz misturadinho, tá vendo, ó, gente, ó? Usei aquela, aquela mescla que eu falei com vocês, usei o rosa. Aí, eu fiz mais um jogo de cozinha. Então, foram cinco jogos de banheiro e três jogos de passadeira. Aí, aqui temos, é, deixa eu ver, esse aqui, eu acho que é avulso, ó, pra fazer tapete de vinte. Aí, na verdade, eu vou vender a vinte e dois e, é, se a pessoa, como eu falo, se a pessoa comprar dois, eu vou tá fazendo a quarenta reais o par, né? É o meio da pessoa tá levando dois. Aí, esse aqui foi avulso, esse aqui, na verdade, saiu três, né? Mas, vai ser só o par mesmo, né? Um vai ficar avulso. Aqui, mais um pazinho de tapete, ó. Com dois escoezinhos. E aqui, mais um pazinho de tapete. Aí, temos aí, ó, esses aqui avulso, né? Esse aqui, eu tô pensando em fazer tapete Marlene, vai dar pra fazer dois par, tá? E esse aqui também, que ficou avulso, que tem três florzinhas. Eu vou estar vendo o que que eu vou estar fazendo. Espero, gente, que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ir lá no canal da nossa amiga Márcia, conferir o que ela fez também, tá bom, gente? Caso vocês queiram participar do desafio, é só me procurar pra vocês se desafiar. Eu me desafiei, fiz um tanto. Bom, fiz, mas não o tanto que eu queria, né, gente? Então, muito obrigada vocês que chegaram até aqui no final comigo. Aquele grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!